Bom dia, Jardim 1! Sextou! Hoje é a nossa aula 118. Hoje é dia 9 de outubro, sexta-feira. Hoje temos roda de leitura, bits, leitura individual do banco de palavras, atividade complementar. Hoje tem live, nós vamos construir um jacaré com prendedor de roupas. Não se esqueçam, hein? Às 10 horas. E a nossa leitura em família. Bom dia, galerinha! Vamos lá para o nosso calendário? Bom, ontem foi quinta-feira. A Tia Lolo mostrou para vocês que foi no dia 8. Quem vem depois do 8? O 9! Vocês estão ficando muito bom, hein? Então, hoje é dia 9 de outubro, sexta-feira. Lembra que eu falei para vocês que dia 12 é um dia muito especial, que é o dia das crianças? Então, ó, está chegando. Vamos contar quantos dias faltam? Vocês fizeram um coraçãozinho aí também no dia 12? Falta, ó, um, dois, três dias. Três é muito pouco, está pertinho, tá bom? Então, nós estamos prestes a comemorar o dia das crianças. Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Qual será? Vamos ativar a minha antena? Então, vamos lá, repita comigo. Antena, que para o céu aponta? Capte uma história que a Fafá conta. Não ativou? Você falou as palavras mágicas? Bom, então, vamos de novo. Com bastante vontade, aproveita para repetir também os movimentos, que isso ajuda a ativar a antena também. Então, vamos lá. Antena, que para o céu aponta? Capte uma história que a Fafá conta. Viu? Deu certo, captou uma história. E a história de hoje é desse livro aqui, ó. Uma lagarta muito comilona, da editora Caliz. E o autor é o Eric Carly. Então, fique bem confortável, solte esse som. E se preparem, que a história vai começar. A luz da lua. Um pequeno ovo descansava numa folha. Num domingo de manhã, o sol quente chegou e... Ploc, ploc, ploc. De dentro do ovo, saiu uma lagarta magra e esfomeada. Na segunda-feira, ela comeu uma maçã. Mas ainda ficou com fome. Na terça-feira, comeu duas peras. Mas ainda ficou com fome. Na quarta-feira, comeu três ameixas. Mas ainda ficou com fome. Na quinta-feira, comeu quatro morangos. Mãe ameim 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 ame pepino, um pedaço de queijo, uma rodela de salame, um pirulito, uma fatia de torta de cereja, uma salsicha, um bolinho, e um pedaço de melancia. Ah, nessa noite a lagarta teve uma grande dor de barriga. O dia seguinte era domingo outra vez. A lagarta comeu uma saborosa folha verde e se sentiu melhor. Agora já não era uma pequena lagarta esfomeada, era uma lagarta grande e gorducha. Então ela construiu à sua volta uma pequena casa chamada casulo. Ficou lá dentro por mais de duas semanas. Depois abriu um buraco no casulo, fez força para sair. E então ela se tornou uma linda e colorida borboleta. E aí, gostou dessa história? Sabia que tem várias formas de contar esse livro? Uma delas você pode assistir nesse vídeo aqui, ó. É um extra que eu explico só como que eu faço para contar essa história ao vivo. Você pode clicar aqui no próprio link do vídeo ou embaixo tem o link também na descrição. Então, se você gostou, lembre de curtir, contar para os amigos e compartilhar. Se inscreva aqui no canal e ative também o sininho. Assim você vai ser avisado sempre que tiver um vídeo novo e não vai perder nadinha. E o beijo mais que especial de hoje vai para o Léo e para a Melanie. E um beijo especial para você. Se você quiser que eu te mande um beijo também no final de algum vídeo, coloca teu nome aqui, ó. Tchau e até semana que vem. Bits de palavras com o som da letra N. Navio Neve Banana Cano Canudo Canela Canela Nabo Caneta Nada Canoa Bits de imagens animais aquáticos Peixe palhaço Cirurgião patela Baleia Bagre Lula Polvo Polvo Raia Raia Cavalo marinho Golfinho Tubarão Vamos lá, pessoal, falar sobre esse bichinho que está aqui atrás de mim. Ele é o polvo, né? Quem aí já não ouviu falar sobre esse animalzinho, o polvo, né? Vamos lá. O polvo é um molúsculo que se caracteriza por possuir um corpo mole, né? Ele se movimenta assim, ele é molengão, né? E ele tem oito tentáculos que parecem aquelas mãozinhas, como se ele tivesse oito bracinhos e oito mãozinhas para poder pegar as coisas, tá? Esses tentáculos saem da cabeça do polvo. O polvo, ele é encontrado em ambientes marinhos e os polvos são animais que vivem solitários. Eles não gostam de viver em grupos, eles preferem viver sozinhos, tá? Eles ficam escondidos entre as pedras e as grutas, tá? E eles procuram algum parceiro somente na época de reprodução. Quando eles querem se reproduzir para ter mais filhotinhos, tudo, aí eles vão em busca de uma companhia. Mas depois ele descarta, tá? Ele é um animalzinho solitário, ele gosta de viver sozinho, tá bom? Bits de artista de Cavalcante Mulher com o gato Samba Mulata com o pássaro Mulatas Natureza morta Mulata no sofá Carioca Carioca O homem e a máquina Casa vermelha Moças com violão Vamos lá, pessoal, para a nossa atividade no caderno. E aí, o caderno de vocês está acabando? Se estiver acabando, é só pedir para a mamãe providenciar outro. Se a mamãe for comprar outro, o caderno não precisa ser de 96 folhas, porque senão vai sobrar muito. Pode ser que tenha metade, 48, tá bom? Então, vamos fazer o número 6, tá? Ai, a tia Jaque não pôs o X de novo. Então, onde tem X é onde nós pulamos a linha. O 6 é super fácil. Vou fazer aqui do ladinho para vocês, ó. Ele lembra um círculo, só que eu fecho lá embaixo, ó. Vamos lá, ó. 6. Fecha a barriga dele lá embaixo. Sem parar o lápis. Não esqueçam do tracinho. Vou fazer mais uma vez aqui, ó. 6. Fácil demais, não é? Então, caprichem nessa atividade. Letra bonita é lápis apontado. Se você tiver com a ponta do lápis bem fininha, vai sair uma letrinha bem bonitinha. Não precisa fazer muito grudado um no outro, tá bom? Pode dar um espaço maior para não cansar a mãozinha, tá bom? Fiquem aí com a atividade do número 6. Vamos lá para a nossa leitura individual do banco de palavras. Vocês já sabem como é, não é mesmo? A mamãe pergunta, você responde e ela faz um certinho aqui na frente. Nós mandamos mais uma cartelinha de adesivo aí nova para vocês. Para que vocês possam dar mais uma animadinha aí, tá? Com o prêmio, né? Com o incentivo do banco de palavras, tá bom? Então, eu quero receber fotos e mais fotos que tem crianças que não estão me mandando fotos. E eu estou ansiosa para receber mais fotos, tá bom? Se quiser que a tia Jaque liga, é só pedir para a mamãe chamar no particular. E falar, tia Jaque, vamos fazer o Big Fone da leitura, tá bom? Se não quiser também, pode ser a foto ou um vídeo, tá bom? Vamos lá para o nosso projeto do Romero Brito, página 13. Então, vamos falar um pouquinho desse artista, né? Ele usa bastante cores. Em 2012, foi pela primeira vez homenageado por uma escola de samba, a Renascer de Jacaré Paguá, tá? No Rio de Janeiro. Que contou a vida do artista em sua estreia no grupo especial como enredo. Romero Brito, o artista da alegria, Dalton, da folia. Foi assim que homenagearam ele. Olha só como ficaria o painel se essa homenagem fosse para a nossa escola. Olha só, a tia Jaque fez um colégio ideal aqui no cantinho. Vocês acham que ficaria legal, né? Ia ser uma homenagem bacana para a gente também, né? Observem quantas cores ele usa, quantas cores vibrantes, que são as cores fortes. Tá bom? Faz o seguinte, faz uma carinha feliz aqui no cantinho para mostrar que nós passamos por aqui. Tá bom? Agora, pessoal, nós vamos virar a nossa página. Página 14. As estampas são uma das mais importantes. Elas se encontram em diversos produtos como camiseta, mala, sapato e bolsa. São característica das obras criadas por Romero Brito. Vamos escolher uma estampa e reproduzi-la na mala abaixo. Olha só. Você vai escolher uma dessas cores aqui, dessas estampas, e vai fazendo essa mala aqui. Por exemplo, ó, posso pintar essa mala de azul, toda de azul, né? Vou usar isso. Então, a beleza, né? Minha pintura, né? E aí, eu posso vir aqui e fazer bolinhas, tá? Você vai escolher qual você vai quiser. Não pinta igual a tia Jaque pintou aqui na Pumalze, não. Pinta bem bonitinho dentro do espaço, daquele jeitinho que só você sabe. Bem caprichado, tá bom? Olá, Jardim 1, tudo bem? Vamos falar sobre esse peixinho que está aqui atrás? Tenho certeza que vocês já viram ele em algum filme. Depois vocês me contem. Ele chama-se peixe palhaço. Como é encantador, colorido e desajeitado. O colorido do seu corpo chama muita atenção. Sua cor laranja e as tiras brancas ou às vezes azuladas. Assim, de maneira meio desalinhada e desajeitada, é o jeito que ele nada também. Por isso que eles deram esse nome pra ele, de peixe palhaço. Quem aí já assistiu Procurando o Nemo? É um filme super lindo, super bonitinho. E o personagem desse filme é esse bichinho que está aqui atrás, esse peixinho lindo, maravilhoso. A nossa tarefa de casa, você já sabe muito bem como é. Escolha um livrinho, escreva o nome, o nome do autor, o nome do livro e a data e desenhe a parte da história que você mais gostou. Fácil demais, né? Bom, pessoal, a nossa live de hoje vai ser com um jacaré de prendedor de roupas, tá bom? Você vai colorir o prendedor de roupa, pode ser com giz de cera ou com tinta. Se você não puder participar da live, você escolhe, tá bom? O giz de cera ou a tinta. Nós enviamos o material pra casa, olhinhos móveis, tá bom? Você pode pegar aí na sua casa um potinho com feijão cru, que vai ser a comidinha de mentirinha do jacaré. Quando você aperta o pregador, ele se movimenta, como se ele estivesse comendo, tá? E nós vamos precisar da cola pra tá fazendo o olhinho do jacaré. Bom, pessoal, a nossa sexta-feira vai ficando por aqui. Eu queria lembrar vocês que amanhã tem o drive-thru do dia das crianças, tá bom? A educação infantil vai ser do meio-dia às 13 horas, tá bom? Esperamos vocês lá no nosso colégio, que nós vamos aproveitar, matar a saudade, tá? E comemorar essa data especial, que é o dia das crianças, tá bom? A dica de refrescância de hoje é a raspadinha. Sabe quando a gente vai na praia que eles vendem raspadinha? Super fácil, tá bom? Dá pra fazer em casa também. Você pode raspar o gelo, colocar um suco da sua preferência. E se você gostar, um pouquinho de leite moça e um canudinho. Aí você vai movimentando e se refresca, tá bom? Um bom final de semana pra vocês. Espero vocês lá no colégio. Até amanhã e um grande beijo. Tchau, bom final de semana!